Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também para PTN e Coruja no dia de hoje né hoje que é o dia 9, dia da cobrinha traidora né e hoje está vindo os bichos de ontem né que é o peru e a alha, então vamos ver aí o que aconteceu nos jogos de hoje, ó aqui de fora deu peru aí com a 179, então dá uma vaca aí com a 197, 971 do porco, aqui deu 50, 55 que virou igual pra 5505, brincadeira hein, e essa nem virar virei, então ó 050 do galo, 545, 455 aí do gato, 544 do cavalo, qualquer terno que você for fazer agora nas próximas loterias, não pode esquecer do gato, porque tá dando muito gato hoje, 743, essa dá 734 aí da cobra, 347 do elefante, aqui deu 178, 871 do porco, 817 aí do cachorrão, essa 700 aqui dá uma 077 aí do peru, essa 344 dá uma 433 aí da cobra ou 434 né, 405, 540 aí do coelho, 504 do avestruz, 450 do galo, essa 259 aí viradinha boa, 925 aí do carneiro, 952 do galo, essa 412 ó, 124 da cabra, 214 da borboleta, 547, 745 aí do elefante, 574 aí do pavão, aqui ó 686, pode vir aí uma 688 ou uma 866 né, essa 309, 930 aí do camelo, 903 aí do avestruz, essa 157 viradinha de ontem aí da 751 né, não, eu lembro que deu essa viradinha aí ontem, então ó, 571 do porco, 715 do borboleta, foi 715 que deu ontem né, duas vezes né, aí virou pra um 157, essa nós já falamos, 690 dá 960 aí do jacaré, 096 do viado, 069 do porco, essa 687, 678 do peru, 786 do tigrão, essa 769, dá uma 976 do pavão, 967 do macaco, aqui ó 074, 470 do porco, 740 aí do coelho, 725, 752 aí do galo, não é isso, 323 ó, 232 aí do camelo, 233 da cobra, 322 aí da cabra, beleza? Então ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de cobra com 36, viado com 95, camelo com 30, vaca com 97 e borboleta com 15, então cobra, viado, camelo, vaca e borboleta, e essas daí são umas centenas, ó, ó, com o vizinho aí com tosse, tá gripado, hein? Tá aí ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo, lembrando que as pessoas que gostam de fazer o terno combinado, não pode esquecer de colocar o gatão aí, tá dando muito gato hoje. E o gato gosta, eu gosto do gato, cobra e cachorro, as milhau, 9936 aí da cobra, 0595 aí do viado, 9030 do camelo, 2297 da vaca e 9115 da borboleta, beleza? Então esses aí são os palpites para a próxima loteria agora, amare que você já tava, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!